Iniciou sua carreira em 1997, nas categorias de base do Unibol, um time de Pernambuco. Mas foi somente em 2000 que Lúcio estreou como profissional no São Bento de Sorocaba. Sabia não? Lá, conquistou seu primeiro título, o Campeonato Paulista da Série A3, sendo o artilheiro da competição. Após se destacarem em clubes do interior de São Paulo, principalmente no Ituano, onde foi campeão paulista em 2002, Lúcio se transferiu para o São Caetano. Tendo grande visibilidade atuando pelo Azulão, foi contratado para jogar em 2003 no Palmeiras, para resolver o problema da lateral esquerda do Verdão. Onde foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série B e ficando no clube durante quase 5 anos. Em 2006, se transferiu para o São Paulo, onde foi campeão brasileiro no mesmo ano. Porém, sem muitas chances no clube e esquentando o banco de reservas, Lúcio foi emprestado ao Grêmio em 2007. Fazer o que? Com boas atuações no Imortal, Lúcio ganharia o carinho da torcida e sendo apelidado de Papa Léguas. No Grêmio, ele foi campeão gaúcho e vice-campeão da Libertadores, sendo um dos principais jogadores que mais se destacaram, chamando a atenção de muitos clubes do exterior, fazendo com que o Retard Berlin o contratasse. 13 pessoas enganadas... No clube alemão, sua vida não foi nada fácil. Logo no início da temporada, sofreu uma lesão que atrapalhou sua passagem na Alemanha, após romper os ligamentos cruzados do joelho, perdendo 6 meses na recuperação. Ah, sério? Demorando para ganhar ritmo, ele nunca teve uma boa sequência no Rerta. Ih, a paz... Mesmo assim, nessa sua passagem, permaneceu no clube até 2009. Tudo isso? Em agosto do mesmo ano, Lúcio recebeu diversas propostas para voltar ao Brasil, entre elas de Corinthians e Fluminense. Tá desacrado, né? Mas optou por voltar ao Grêmio, clube onde, segundo o atleta, foi mais feliz, doendo a melhor fase de sua carreira. Mais ou menos... Porém, no tricolor em 2010, durante o campeonato gaúcho, Lúcio rompe novamente os ligamentos do joelho, dessa vez do joelho esquerdo. Eu sou obrigado a falar. E novamente ficaria de molho por mais 6 meses para se recuperar. A mesma coisa. Mesmo assim, consegue terminar aquela temporada como titular. Melhor do que nada. Em 2012, após rescindir seu contrato com o Imortal, foi anunciado pelo Náutico para a disputa do Brasileirão. Jogaria ainda pelo Fortaleza em 2013 e Salgueiro em 2015, após ficar um ano e meio parado. Impressionante. Nesse mesmo ano, foi jogar a Série B do Brasileirão pelo Santa Cruz, levando a equipe à elite nacional do ano seguinte. Jogaria ainda o gauchão pelo Veranópolis em 2016. E no ano seguinte, quando todos achavam que encerraria a carreira, ele é anunciado pelo Taboão da Serra, time da região metropolitana de São Paulo conhecido por contratar jogadores famosos em idade avançada. Como é que é? Lúcio agradece muito ao Palmeiras por ter dado a ele sua primeira chance de jogar em um clube grande. Porém, isso quase não aconteceu. É verdade. Pois um dia antes de sua apresentação, o Palmeiras levou um chocolate do Vitória na Copa do Brasil de 2003 por 7 a 2 em pleno Parque Antártica. Eita porra. Lúcio conta que depois do jogo recebeu uma ligação de alguém do clube, informando que sua apresentação estava cancelada. Porém, o jogador insistiu e convenceu um time a anunciá-lo como estava previsto. Já avisei que vai dar merda isso. Na juventude, Lúcio conta que ia com frequência na cadeia da cidade que morava para jogar bola com os detentos. Quê? Sim, jogar bola com os detentos. Muito em função do seu talento diferenciado com o futebol. Cê é louco cachoeira. Além de Palmeiras, Grêmio, Lúcio também jogou em diversos outros clubes do Brasil. Ah! Multicampeão, entre os muitos títulos que ganhou, destaca o Campeonato Paulista da Série A3 pelo São Bento em 2001, Campeonato Paulista em 2002 pelo Ituano, Campeonato Brasileiro da Série B em 2003 pelo Palmeiras, Campeonato Brasileiro em 2006 pelo São Paulo e o Campeonato Gaúcho em 2007 e 2010 pelo Grêmio. Porra! Seu último registro como jogador de futebol profissional consta no Tupinambás. O quê? Time da cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais no ano de 2020. E aí, lembrou do Lúcio? Jogou no seu time? Não sei. Foi o maior lateral esquerdo que você já viu na vida? Cê é maluco, é? Deixa aí nos comentários. Agora eu vou te fazer um pedido. Já que você chegou até aqui, inscreva-se no chuteiro apertado, dê like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê essa moral, dê essa força pra gente e até a próxima. Fui!